Fala galera, aqui é o Polo, tô vindo dando mais um Top Master aí, agora é o The Pupkin King E vamos lá ver os pokémon que ele tem Começar com o Bronzone, fazer aquela estratégia louca lá de sempre com o Steelhawk na frente E ver como que vai virar depois Onsucleus, galera, ele é um vermin, tá ligado? Ele é uma bactéria e ele é do tipo inseto e pedra Ele não tem nada de HP, ele tem 10 de HP e poucos estados de dano Mas, mas, ele tem 230 nas ruas de defesa O que faz ele um ótimo pokémon tanque, velho Não vai dar muito dano, ele não tem muito dano Mas ele, ele, rapaz, ele tanca que é uma beleza, tá ligado? Eu vou aproveitar esse dano que ele não tem, só que ele bateu com... É, eu vou colocar o Absol, eu que vou o Galerados, eu gosto do Galerados Mas eu vou colocar o Absol Porque, vamos ver se o Absol aguenta E eu vou dar umas bufadas Com o Orchidense Eu não sei, eu não lembro se o Galerados tem o Orchidense, cara O Galerados não, o Absol Nossa, ele tomou um crítico aqui, velho Só porque eu falo que ele não tem dano Lembrando, ele perde pra água, pedra e metal Ah, eu vou iscar, cara Porque eu sou louco Um Orchidense já é GG pra mim poder levar, pelo menos, os dois pokémon dele Ele vai dar outro estimulador do Marquerra Errou Errou, 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 errou Então eu vou dar mais zoom, cara Aquela pra garantir Não tem... Eu não posso tomar crítico, velho Tomara que erra Nossa Tá bom Do Orchidense já me ajuda bastante Eu ainda tô com o Rock Smash aqui E peraí, depois eu respondo Eu ainda tô com o Rock Smash aqui Vou trocar Rock Slide, eu prefiro mais o Rock Slide Mas beleza Olha, ele veio com o Ticolo Beleza, o Ticolo, galera O Ticolo, ele é... Ele é do tipo água e planta, né Ele perde pra voador, pósseo e inseto Hum... Ele, cara Eu não tenho... Vou bater com... Sorker Push, não é bem? Eu vou garantir o kill já Ele é ótimo em time de Raidense Mas eu não usaria ele em time de Raidense Mas a galera usa bastante Porque, cara, é um Ratatá, mano Ele é normal Tipo, normal E perde pro lutador E, tipo... Morreu já Esse foi isolado mesmo Ele mandou um Ratatá Beleza Beleza Lembrando, galera Que esse aqui é o time 2 dele Porque eu já enfrentei ele uma vez É... Foi, na verdade, eu fiz sem querer, né Eu tava pegando os Barrel Eu falei, ué, que que isso? Eu falei, na hora que quando lançou esse bagulho Eu apertei o OT com ele É... Morri... Putz... Ah, esse Pokémon é rápido, velho Esqueci Ele é rápido Eu bati no move errado Ele podia ter dado o Shurker Punch mesmo Ele é voador e... Inseto Ele perde pra fogo Elétrico Pedra Toma quadro pra pedra Ele perde pra gelo Mas o foda dele É que ele é um puta Pokémon rápido Tá ligado? E ele tem uma habilidade chamada Speed Boost Se não me engano, velho Que vai dar velocidade pra ele ir pro túnel Então eu vou tentar matar no Tox, cara E ficar segurando com o Pokémon do Tank Peraí, eu vou... Eu vou com o Pokémon de ataque de prioridade Eu deixei morrer, eu vacilei Eu podia ter matado ele já Dá um fight Ela não vai matar Resistiu por pouco Mas agora é o perigo Sabe por quê? Porque ele tá dando muito alto E eu... Eu não tenho Pokémon pra... Tancar agora Tox vai ajudar Mas eu posso perder um Pokémon Eu... Os dois aqui tem boa especial defesa Ai... Eu vou bater com... Eu vou ter que sacrificar Vou com... Venipro vai morrer Com certeza eu posso por ele Eu vou sacrificar o Kindra, né? Vou colocar o Kindra na frente E ver o que vira Dá um surf Não matou Ainda bem que eu pus o Kindra GG Deixa eu falar pro cara que eu tô gravando Se não ele vai pensar que eu estou ignorando ele Olha um Roserade Eu posso por... O Venu Plume Porque ele vai bater com o ataque de planta e matar o Pokémon O Roserade, cara Ele é um Pokémon... Era usado assim Bastante Eu vi ele direto no DS Mas agora não tem muito sentido usar ele no PVP A gente nem usa mais ele Mas beleza Ele é do tipo planta e... Venenoso, né? Perde pra fogo, vovador, psíquico e gelo Eu tenho o Gairatus Mas se eu colocar os Gairatus Eu ia tomar um dano muito alto Então eu preferiria colocar ele Eu não sei se ele... Ele pegar no sono, velho Vou descobrir agora Porque se eu pegar e pôr ele no sono Eu posso pôr o Gairatus e matar ele Nossa, esse dano foi alto, hein? Ah, não sei se pega ou coisa Mas beleza Eu vou tomar outro com certeza Então eu vou por o Gengar Porque o Gengar Posse Não vai tomar muito dano Mas... É, não vai tomar muito dano E eu vou... Não sei quem bate primeiro agora É aquela, né? Vamos ver quem que bate primeiro Eu vou bater com o Psique Que aí vai dar efetivo nele É, o Gengar bate primeiro Cara, isso que é roubado, mano Já era o Gengar... Ah, aguentou Isso que é roubado Porque... Hum... Foda que ele recupera a vida, mano Porque assim... Dá bom que não é a Stev do Gengar Mas é efetivo, sabe? É por causa do nível, velho 120 Ele recuperou a vida Ah, sobrou Graças a Deus Beleza Vou bater de novo O Mark tem um crítico, né? Oh, matei Agora quem vir não posso trocar Porque... Por isso eu trocar agora Deixa eu morrer... Ah, um B-Sharp Um B-Sharp Cara, eu amo muito com o B-Sharp, velho Eu tenho, tipo... Ele Shine Ele é azul, galera Então, tipo... Eu coloco o nome dele de... Ranger azul, velho E quem pega normal Coloca Ranger vermelho Porque ele é muito foda Ele é Targ Metal Ele é a mesma coisa que a de Sol, tá, galera? Você coloca Metal, né, pessoal? É um... Tipo, quase menos moves Assim, perfeitamente Eu prefiro o B-Sharp do Cado de Sol Agora, se você usar Mega Claramente O Mega P-Sharp é melhor que o B-Sharp Mas, vamos lá Ele perde pra fogo 4 pra ultrador E 2 pra terra Eu vou... Cara Ele... Ele... Praticamente Ele... Meus moves aqui Ele é neutro no B-Sharp, tá ligado? Ele não toma dano, velho Ele não é efetivo nele Eu vou dar o elétrico Que é normal O Blue Blood que é normal Se deixar do bom Não ia dar muito dano nele É Tomar que paraíso Ah, não paraíso E ele tem move de prioridade Se ele não bater com esse move de prioridade Eu tenho uma chance, velho Eu vou colocar o... O Vene Plume Por quê? Eu vou tentar fazer dormir Será que eu tento fazer dormir? Será que ele vai resistir ao move? Vene Plume Ele é muito ruim Quando é Pokémon físico, cara Eu não sei Sempre que eu tenho oportunidade De usar Vene Plume Eu sempre com o Pokémon físico Ele sempre morre de primeira Eu vou tentar Poupar dormir, né É esquema Ele bateu Um ciclo Ele não tem defesa Nenhuma, velho Só essa defesa E tipo Cara Eu vou colocar o Gairados É, eu vou colocar o Gairados Eu não tenho o que fazer Eu tinha que ter um Absolo agora Tá ligado Com aquele Rock Smash Que eu não tirei Eu vou bater com o Gatena É burrice Eu bufar, velho Ele tá morrendo Aí Será que mata eu? Não matou Eu tenho que tomar cuidado O Aguetei é o único Que eu dou dano nele, velho É que o resto vai dar de tirar nada É que o Aguetei erra Esse é o meu medo Beleza Sobreviveu? Não, sobreviveu Nossa, um P-Sharp, velho P-Sharp é lindo demais Cara, ele não tá tão difícil não Ele no nível 1 Assim, ele tem vários Ele tinha vários Surgo lá Mas Era fácil ele no nível 1 Tá ligado E Eu, cara Claricamente que eu ganhei Porque eu surgo É muito fácil de matar Muito fácil Só que tem uma relação de defesa Eu fiz a estratégia de venenar todos E fiquei tancando Pra quem tá no nível Boy Fiquei que ele é nível Boy É, nível Boy Não, é nível 2 já É Ele Claramente, velho Ele tá muito apelado Com esse B-Sharp Só o Ratatada estragou Ele Os caras fizeram uma zoeira Estragou Estragou ele Mas beleza Lembrando também Que a gente ganha Sempre que a gente flint A gente ganha alguma coisa A gente pode ganhar É Item, Pokémon Depende do Top Master E Eu não vi o que eu ganhei Mas depois no vídeo eu vejo Vou deixar o vídeo até aqui Beleza Até a próxima